Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, tô de volta hoje pra trazer um dos vídeos com o assunto que eu mais gosto de falar, que é Bonito. Bom, pra quem já é inscrito aqui no canal, inclusive se você não é, que eu tô vendo que tem um monte de gente assistindo meus vídeos que não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, você não paga nada e dá o seu like que me ajuda bastante aqui no crescimento do canal. Mas se você é inscrito, você já deve ter visto os vlogs que eu fiz lá em Bonito, né, então, enfim, eu fiz uma viagem em 2019, passei 4 dias em Bonito, inclusive estou doida pra voltar. E no meu blog, que eu vou deixar também o link aqui embaixo, tem vários artigos já sobre Bonito, então se você prefere, né, conteúdo escrito, acredito que não, porque você está aqui. Enfim, hoje eu vou falar dos itens que você precisa levar na sua mala pra Bonito. Preparados? Bom, então, em primeiro lugar eu vou falar da farmacinha. Eu acho muito importante você levar, né, os remédios principais que você toma, tanto os remédios que forem de uso contínuo, né, lógico, se você toma anticoncepcional, né, enfim, ou remédio de uso diário, não esquecer desses remédios. Sempre levo remédio pra dor de barriga, porque a gente nunca sabe quando vai precisar. Remédio pra dor muscular, remédio pra dor de cabeça e antialérgico eu também sempre costumo levar. Então eu levo normalmente uma pomada pra alergia de mosquito, né, que eu sou alérgica por causa de mosquito. E eu também levo uma pomada pra boca, porque minha boca resseca muito e ela resseca do nada, não importa se tá calor, se tá frio, enfim, ela resseca. Então essa pomada eu também não posso ficar sem, porque se a minha boca começar a rachar, essa pomada é a única coisa que salva. Então, vê aí o que você, né, sempre usa ou aquele item que você não consegue, de repente, comprar em qualquer farmácia e leva, que é sempre bom garantir, até porque as coisas lá são longe, né, uma da outra. E você não vai conseguir, no meio do passeio, sair pra ir numa farmácia porque não tem nada perto. Então, leva a sua farmacia na bolsa e garante. A segunda dica é levar dinheiro em espécie. Bom, lá em Bonito tem algumas agências bancárias e tem alguns lugares que tem 24 horas. Mas eu sempre recomendo levar um pouco, pelo menos, do dinheiro em espécie. E, principalmente, porque aí já fica uma dica aí pra você economizar, tem vários lugares que dão desconto pra quem paga em dinheiro. Inclusive, o Taboa Bar é um desses lugares, ele tá lá no meu vlog de viagem, que eu vou deixar o link também aqui na descrição. E ele dá 5% de desconto pra quem pagar no dinheiro. Então, acho também muito importante você ter sempre um dinheiro em espécie, porque daí, se você quiser economizar, você pode ir lá e pagar e economizar um pouquinho na sua conta. Afinal, Bonito é um destino carinho, né? Então, economizar é sempre bom. E aí, em terceiro lugar, eu coloquei os itens que eu acho essenciais de você levar na mochilinha do passeio, né? Então, essa lista foi uma lista que eu fiz depois que eu voltei, né? Então, eu vi a real necessidade conforme eu fui pra lá, né? Então, eu recomendo bastante que vocês sigam essa minha dica, minha lista. E são os seguintes itens. Roupa de academia ou de ginástica pras trilhas. E aí, eu vou dar preferência aqui às calças, tá? Porque lá tem realmente muito mosquito. Então, vai fazer toda a diferença ali no seu passeio. Ao invés de você ir de short, saia short, enfim, você ir com uma calça de ginástica. E uma outra dica que eu também queria dar sobre isso é você levar a troca, né? Porque se for uma trilha com cachoeira, aí o ideal é que você leve uma troca e consiga, de repente, molhar uma roupa só e depois colocar uma roupa mais seca pra ir embora. Então, em alguns passeios, a gente fazia dessa forma, né? Trocar de roupa. E tem uma observação também muito importante. Tem vários passeios que não permitem a utilização do repelente, né? Esses passeios com água, né? Que são sua maioria ali em bonito, a maioria deles não permite o uso de repelente. Então, por isso que a calça se torna ainda mais essencial, né? Porque você precisa se proteger de alguma forma. Então, vá de calça que você vai se livrar de um problema. E aí, uma outra dica, né? Vá sempre de tênis. Eu sei que, volta e meia, tem um outro maluco aí que quer fazer o passeio de chinelo, enfim. As agências não deixam, tá? Fazer de chinelo. Esses passeios que, né? Tem trilha e tudo mais, sempre tem sede de tênis. E aí, claro, leve um chinelo, né? Porque você vai entrar na cachoeira, vai ficar molhada, enfim. Você vai colocar o chinelo. Depois você vai lá, seca o pé e calça o seu tênis pra continuar fazendo a trilha. Uma coisa também muito importante é sempre levar uma toalha, né? Porque, por mais que você não vá conseguir se secar inteiro, né? Você, pelo menos, seca ali o seu pé, né? Enfim, uma parte do seu corpo pra seguir pra próxima cachoeira. Um outro item que eu coloquei na minha mochila, não me arrependo, foi um casaquinho fino. Porque, muitas vezes, a gente sai bem tarde do passeio. E, às vezes, tá um ventinho, assim, mais gelado. Às vezes, você passou o dia inteiro em cachoeira e tal, e aí você tá um pouquinho molhado, bate um ventinho ali, fica com um pouquinho de frio. Então, eu levaria um casaquinho fino pra garantir, né? Pra não ter nenhum problema, você fica com um casaquinho ali. Se não precisar tirar da bolsa, maravilha. Se precisar, você tem um casaquinho ali pra colocar. Claro que, muita, muita, muita água. Então, leve o máximo de água que a sua coluna permitir, é claro. Porque você vai precisar. Principalmente nos passeios que são só trilha, né? Claro que, pra uma flutuação, você não vai levar. Mas, pros passeios que são trilha, vai te ajudar bastante. Você levar uma aguinha e tá sempre hidratado. Claro que, protetor solar, né? E o repelente, pros passeios que permitem o uso do repelente, também é indicado, tá bom? Bom, eu levei também boné pra proteger do sol, né? Porque eu acho importante. Você também pode levar chapéu, enfim, que você se sente mais confortável. Mas eu acho bom. Porque protege ali o couro cabeludo, né? Do sol. E protege seu rosto também. Muito importante, são coisinhas pra você comer durante a trilha, né? Então, um chocolatezinho, alguma coisa assim, pra você, né? Dar uma beliscada e te dar ali um pouquinho de energia pra continuar o passeio. Alguns remédios importantes, né? Então, coisas que podem acontecer ali na trilha. Então, é bom, de repente, você levar, né? Um spray, é... Daqueles, tipo, band-aid. O band-aid mesmo, uns paradrapo. Pra qualquer corte, qualquer coisa que possa acontecer. Remédio de dor de cabeça, né? Alguma coisa assim, pra uma emergência ali, pelo menos, dar uma parada na dor. Né? Então, acho importante também. E, por último, não menos importante pra essa dica número 3. Eu acho que foi número 3. É levar câmera, né? Então, ouça o celular, ouça a câmera, enfim, o que você usar pra tirar foto, registrar o momento. E aí, uma outra coisa muito importante que eu queria falar. Antes de eu viajar pra Bonito, eu pesquisei e eu não achei nenhum local que falava sobre. Então, eu levei o meu tripé. Acabou que no primeiro passeio eu já não quis levar, porque eu achei que ia ficar um trambolho. E aí, eu não levei. Só que todos os passeios era proibido o uso de tripé. Então, não vale a pena você levar na sua bolsa, porque realmente você não vai poder usar. Em todos os passeios que tem como, né? De repente você usar, que são os de contemplação, né? Das grutas e tal, não é permitido. Então, nem adianta levar, porque você vai levar um trambolho à toa. E aí, eu também coloquei aqui, como quarta dica, os itens de beleza. E aí, provavelmente você não vai esquecer, né? Mas a gente vai passar aqui rapidinho pra garantir, beleza? Então, sabonete, hidratante, shampoo, condicionador. Não esqueça, já coloca aí na sua mala ou na sua lista, se você tiver fazendo a sua lista agora. Uma coisa muito importante que eu tenho pra falar pra vocês sobre shampoo e condicionador. Leve o que deixa o seu cabelo mais hidratado possível. Eu já tinha lido em alguns blogs que a água de bonito, não vou saber explicar porquê, deixa o cabelo bem ressecado. E de fato, ele deixa mesmo. Assim, eu achei surreal. Fica muito ressecado. Então, use o máximo de hidratação possível que você tiver pra essa hora do cabelo. Porque você vai, você vai querer, você vai anotar essa dica aí. Você vai me falar depois aqui nos comentários, você vai me agradecer. Então, anota aí de levar o mais hidratante possível. E aí, é bom levar uma toalha, né? Na maioria das vezes, a pousada oferece, né? A pousada, o hotel, enfim, oferecem. Mas, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo agora, né? Eu recomendo bastante que você use a sua própria toalha. Mas, né? Se o hotel, a pousada tiver e você não se importar, questiona, né? Dá uma olhada se realmente eles oferecem. E se eles oferecerem, beleza. E aí, tem a escova e a pasta de dente. A escova de cabelo. Uma make básica, né? Então, lembrem que bonito não é glamour. Bonita a natureza, a experiência, né? É pé na terra mesmo. É uma coisa bem simples. Então, no máximo ali, né? Um corretivozinho, um batonzinho. Só pra você sair mesmo de noite pra comer alguma coisa. Então, assim, eu lembro que eu, de fato, a maquiagem que eu levei praticamente não saiu da bolsa. Eu acho que eu só passei o batom. Ainda mais que a gente, né? Pega som. Então, fica um pouquinho coradinha. Fica aquele aspecto saudável, né? Então, não precisa levar muita coisa. Porque, de fato, você não vai usar. Eu até vi algumas pessoas de salto alto, por exemplo. Nada contra. Mas, eu não levaria. Não acho necessário. Eu andei de rasteirinha, chinelo, tênis durante o dia. Então, pros passeios, né? Então, o mínimo que você puder levar em relação a isso. Melhor, porque você não enche a sua mala, né? Com coisas que você não precisa, que não vai usar. Enfim. E aí, eu coloquei aqui também nessa parte, óculos de grau e óculos de sol. Né? Pra você não esquecer. Coloquei também o desodorante. E aí, tem uma parte aqui que eu coloquei roupas. E aí, nessa parte que eu coloquei roupas, tem uma dica bem interessante. Que é sobre levar roupa de banho, pelo menos duas. Se você tiver três, seria até mais interessante, até melhor. Porque não dá tempo de secar, gente. Então, se você fizer cachoeira em dois dias seguidos, você vai com a roupa molhada. Porque é muito difícil secar. Eu, pelo menos, na minha experiência, não secou. Então, assim, eu levei dois maiôs. Acabei usando. Consegui espaçar, né? Então, um dia, eu usei um maiô. No outro dia, eu usei o outro. Mas, assim, se você tiver três, seria até mais ideal. Porque daí, você vai usar bem sequinho. Então, essa dica é de ouro. Eu também não vi ninguém falando sobre isso. Mas, de fato, não seca. Eu não sei se outras pessoas tiveram sorte com isso. Mas a gente não teve, não. A roupa tava bem molhada no dia seguinte. Então, recomendo que ou espasse, né? O dia da cachoeira. Ou, se for fazer dia seguido, lembra de levar roupa extra. E aí, tem a questão do casaco, né? Como eu falei, levar um casaco fininho. Mas, lógico, se você estiver indo no momento que a temperatura tá... É... Tá em queda ali. Ou tá bem frio. Use. Leve, né? Um casaco mais grossinho. Pra você não passar frio por lá. E aí, fora isso, o de praxe, né? Calça jeans. Camiseta. Enfim. Blusas. Vestidinho. Short. Muito short. Roupas íntimas, né? Que tem gente que esquece. Eu sei que você já esqueceu. E chinelo. E aí, foi o que eu falei, né? Cada um... Cada um é cada um. Vai levar uma coisa aí. Chinelo, tênis, rasteirinha. E aí, de equipamentos. Que seria a quinta dica. Acho que é a quinta dica. De equipamentos, eu coloquei câmera, né? Se você não tiver uma câmera de ação. Que é a única câmera que entra, né? Nos passeios de mergulho. Cachoeira, né? Entra mesmo na água. Seria a câmera de ação. A câmera... É... A prova d'água. Ou então, você levar aquela capinha do celular, né? Que veda bem. É claro, faça um teste antes, né? Com algum item que não tenha problema de molhar. Faz o teste e depois coloca o seu celular. Mas é muito importante que você tenha pelo menos um dos dois. Se você não tiver, a maioria das agências aluga. Então, fale com sua agência com antecedência. Pra eles alugarem pra você a câmera aquática pelo período ali que você vai viajar. Porque é muito importante. É... Inclusive, né? Quando eu fui, eles tinham algumas restrições quanto aos acessórios da câmera. Então, por exemplo, no primeiro dia que a gente fez o passeio de bote, eu não pude levar a GoPro. Porque eu só podia levar se eu tivesse o apoio de peito ou aquele apoio do pulso. Mas como eu não tinha, né? Eu só tinha a mão. Eles não deixam por motivo de segurança. Porque você tem que estar o tempo inteiro segurando o bote. Então, acho essa também uma dica muito importante. Se você faz questão de gravar, filmar, tirar foto, enfim, de todos os passeios. É importante que você também compre. Ou suporte de peito ou de pulso. Vende por lá também. Mas é lógico que é mais barato você comprar antes de ir, né? Porque você vai precisar dele pra ir em certos passeios. Então, não esqueça da câmera. E na câmera, os carregadores, né? Carregador do celular. Eu também levei bateria portátil, né? Que eu acho importante. Um carregador portátil. E agora vamos para o item 6. E o item 6, o que que é? É itens em geral. E o que que são esses itens em geral? São itens que eles só entraram na minha lista depois da minha viagem. Então, foram coisas que eu senti falta durante a minha viagem. Ou seja, essa é a parte mais importante deste vídeo. Então, se você está gostando até aqui, já deixa seu like pra me ajudar. E se inscreve aqui no canal. E antes de você sair, e antes de eu dar essas dicas super importantes, eu queria lembrar vocês que o meu blog e esse canal aqui do YouTube, né? Ou seja, a minha marca, Ju, por aí, a gente tem desconto em passeio lá em Bonito. Então, a gente tem uma parceria super legal com a melhor agência de Bonito, que é a Bonito Way. E que disponibiliza aí pra vocês 5% de desconto em praticamente todos os passeios. Então, é só você falar com eles no WhatsApp, que eu estou deixando aqui na tela. E também vou deixar na descrição do vídeo. Ou comprar diretamente no site deles. Enfim, por qualquer local que você vá comprar, você consegue usar o nosso desconto. E só lembrando, né? Bonito, todos os passeios são tabelados. Então, os passeios, por serem tabelados, eles são sempre o mesmo valor em todas as agências. Então, com o meu desconto, você garante uma super economia pra sua viagem. Então, vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo. Então, entre em contato. Fala que você veio do JuPorAi. Ou, lá no site deles, é só você colocar o código JuPorAi, que você já ganha 5% em praticamente todos os passeios. E aí, eu vou dar uma lida aqui, só pra não esquecer de falar nenhuma informação. Tem alguns passeios que vocês recebem só 3% por conta do valor do passeio. E aí, por conta do repasse deles serem menor, vocês têm 3% de desconto. São Abismo Ayumas, Gruta do Lago Azul, Rio da Prata e Balneário Municipal. Então, nesses, você tem 3%. Mas, enfim, eles calculam individualmente. Então, você pode mandar lá. Se você falar com eles através do WhatsApp, eles vão fazer todo o cálculo pra você. E se você fizer no site, também vai estar automático. Então, por mais que você tenha colocado esses passeios, ele vai calcular lá. 3% de um, 5% do outro. Então, fiquem tranquilos. Eu só tô dando a informação aqui pra ninguém ficar chateado depois eu não entender porque que um deu 3 e um deu 5. Mas, em breve, eu vou fazer um vídeo explicando melhor e mostrando na prática como que você pode fechar com eles. E eles têm um atendimento excelente. Então, sem mais delongas, bora pros itens mais importantes na sua mala pra bonito. E aí, o primeiro item que eu senti bastante falta foi levar saco ou sacola extra. E aí, eu já falei pra vocês aí em outros momentos, né, da importância de você levar uma roupa extra pro passeio. Muitas vezes a tua roupa fica ali molhada, né, enfim. E eu não levei saco sobrando na minha mala. Então, quando a roupa ficava molhada, eu tinha que jogar a roupa molhada dentro da mochila mesmo. Então, o ideal é que você leve aí vários saquinhos ou uma sacolinha pra colocar a sua roupa e poder tirar quando você chegar na pousada pra colocar pra secar. Então, esse foi o primeiro item que eu senti bastante falta. Uma outra coisa que eu vou deixar aqui de dica. Claro que eu não sei qual pousada, qual hotel você vai ficar. Então, pode ser que essa dica seja inútil pra você, mas que eu acho importante comentar e não vai ocupar tanto espaço assim. Então, eu acho que não custa nada levar. Aqui é um filtro de linha. Filtro de linha que fala, filtro de tomada, enfim. Vou deixar a foto aí pra vocês saberem qual é. E por que que eu tô falando isso? Na nossa pousada, tinha só duas tomadas. E uma delas ficava com frio ou bar. Então, a gente tinha que ficar se revezando pra carregar tudo. E era celular, eu carrego a bateria da câmera. Não só de uma câmera, mas eu carregava também a da GoPro. Então, assim, muita coisa pra carregar. E às vezes a gente chegava cansada do passeio e tinha que ficar esperando a outra carregar. Pra gente poder colocar outra coisa pra carregar e depois disso ir dormir. Então, assim, eu acho importante levar. Nunca se sabe, né? Pode ser que o hotel que você fique, ou a pousada que você fique tenha mil tomadas. Mas não custa nada garantir, né? Então, esse é um item também que eu adicionei em todas as malas de viagem. Uma outra coisa que eu anotei, inclusive esse foi um conselho da Bia, minha amiga, que foi comigo. É que se você tiver alugado um carro e você não for fã de sertanejo, é bom você levar algumas playlists no Spotify. Porque, gente, as rádios de lá tocam muito sertanejo. Mas é muito, não é pouco. E a gente ficava tentando trocar de rádio e é praticamente 100% sertanejo. Então, as playlists do Spotify, principalmente a do Spotify da Bia, porque eu escuto sempre as mesmas músicas, salvaram bastante a gente nessa viagem. Então, fica aí a dica. Pra quem não consegue dirigir sem música, tipo eu, baixa a sua playlist e faça playlists legais, porque você vai sentir falta. E uma outra coisa que eu também indico muito levar e que eu sempre faço nas minhas viagens é levar cadeado pra colocar na mala enquanto eu não estiver na pousada. Então, muitas vezes eu deixo ali as minhas roupas, às vezes eu deixo coisas importantes, documento, enfim. Levo uma parte, deixo outra parte na pousada. Então, é bem importante que você deixe as suas coisas trancadas. Então, leva um cadeado comum, tranca lá e leva a chave pra garantir que ninguém vai mexer em nada. Isso é uma coisa que eu também sempre faço. E, pra quem chegou até aqui, é claro que eu tenho um brindezinho pra vocês. Eu vou deixar aqui no link da descrição um checklist lindo que uma designer fez pra mim, né? Eu contratei ela pra fazer esse checklist de viagem. Então, você pode baixar nesse link aqui embaixo, fazer o download, imprimir e ser feliz. Você pode adicionar coisas ali também, o que você precisa, o que você não precisa. E ali já tem as coisas principais. Então, se você precisar de outra coisa, é só você adicionar lá na lista. Então, ele tá bem bonito. E, se você utilizar esse checklist pra bonito, pra qualquer outra viagem, eu quero que você me marque lá no Instagram, arroba jupor.ai. Eu vou deixar aqui na tela também, tá? Eu já quero ver vocês usando. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!